Finalmente chegamos aqui em Barretos, acordamos as duas da manhã, atravessamos Serra Mariaque, mas valeu a pena. Evolution Training Club, do meu grande amigo, o Zírio, o Zírio Barretos, aqui em Barretos, São Paulo. Olha, sem dúvida nenhuma, a academia mais bem montada do Brasil. E digo para vocês, uma das academias mais bem montadas do mundo, aqui ó, só atenção de pernas, só leg press, quantos leg press estão aqui, Jairinho? São 13 leg press, Timex, Tecno Team, Hammer, Nautilus, as melhores marcas de equipamentos do mundo. Inclusive aqui, ó, esse equipamento, que eu e ele fizemos lá na Golden, na Califórnia, em Zinni, essa mesma máquina ele tem aqui. Olha, esse equipamento, nada mais, nada menos do que o Paramount, é o agachamento pêndulo. Sem dúvida nenhuma, o melhor pêndulo que existe no mundo. Olha, aqui só atenção de treinos de pernas. Depois eu vou fazer uma filmagem lá de cima, para vocês terem uma noção do que é isso aqui. O que você está achando, professora Francesa? Nossa, é o parque de diversões, né? É o maior parque de diversão, para adultos, crianças e velhinhos, que gostam de musculação do Brasil, e um dos melhores do mundo. Fantástico, nós estamos aqui realmente pressionados com o espaço, que foi construído, bem elaborado para isso. Agora é lógico, treinamento grosso, vai ter spinning, olha, é uma academia, é um presente para a Barreca, região, é um presente para o Brasil, Juninho. Com certeza. O que é fantástico. Obrigado, meu amigo. E ele faz tudo isso, porque ele tem amor à musculação. É uma pessoa que vive, que respira, às 24 horas do dia, aquilo que ele mais gosta, e tornou o seu sonho realidade. Qual que é a base para isso, Juninho? Bom, assim, a primeira coisa é o que você falou, é o amor, né? É como muita gente fala para ele, fala, cara, a gente vê você trabalhando aqui, a gente vê o brilho no seu olho do que você está fazendo, né? Mas tudo isso é um amor pela musculação, tudo que eu aprendi com o mestre até hoje, em treinamento sério, treinamento bem feito, e a gente já viajou as melhores academias do mundo. Então, foi um conhecimento que a gente foi adquirindo durante o mundo, testando máquina, vendo qual máquina é melhor. E durante anos, eu venho comprando essas máquinas, lapidando essas máquinas a dedo, destrinchando, né, Valdemar? E colecionando isso daqui, e agora chegou a hora da gente abrir isso aqui para o público geral. Tem gente que coleciona carro, ele coleciona há anos máquinas, ele tem algumas das peças que são as melhores do mundo, de marcas diversas. Eu sempre disse isso, é lógico, às vezes a pessoa vai montar uma academia, tudo numa marca, tudo numa outra marca. Agora, quando você tem uma visão clínica do equipamento, da mecânica, quando você conhece, você tende a ir montando a sua academia com as melhores peças de cada marca, sendo que aqui, né, Juninho, 90% são equipamentos vindos de fora. É, mas 99% é importado. Olha, Tecnodim, Panatta, Star Trek, nós vimos aqui, Nautilus. Olha, é realmente impressionante. Ao total, nós temos aqui 17 marcas diferentes de equipamentos importados. Quantas máquinas ao todo, Juninho? São 165 máquinas, só de musculação. 165 máquinas, só de musculação, inauguração daqui a pouco, com a presença de Fernando Marques, Fernando Sardinha, quem mais vai estar aí? Edson Serafim, grande Edson Serafim, o Felipe Moraes, profissional do 212. Olha, é um estrelato de companheiros que estarão aqui presentes na inauguração. Eu quero ver se eu tenho a oportunidade, pelo menos, de fazer um treininho de perna para experimentar um pouco dessa energia, que sem dúvida nenhuma, é uma conquista do Juninho. Agora, eu vou dizer para vocês, agora a ponto, fiz uma pergunta para o funcionário seu. O cara não é um funcionário, ele se sente uma parte integrante da academia, ele se sente dono da academia também. Eu perguntei, o Juninho, ele tem alguém, quem é a pessoa que faz a manutenção dessas máquinas? Ele me respondeu, é o próprio Juninho. 100%, tudo que tiver de manutenção... É ele que faz, o dono da academia, uma academia com 160 máquinas, quem faz a manutenção é o dono da academia. É isso aí, meus amigos, isso é um exemplo de dedicação e de conquista, Juninho. Você é fantástico. Obrigado. Maqui a pouco estamos aqui de volta. E aí Amém. Amém.